Espero que a estrada real, a gente não pegue tanta lama que consiga circular bem durante todo o percurso da velha estrada real. E vamos novamente colocar a Tracer aqui a toda a prova. E bora rodar! Tracer! Tracer! Acordamos aqui em Carrancas, essa noite muita chuva, muito vento, mudou completamente o clima aqui na Estrada Real. De 32, 33 graus para 14 graus. Me surpreendeu que não era o que eu esperava do clima aqui da região. Ixi, parece Urubici. Nós estamos em Minas Gerais? Parece Urubici num mês, não de verão, num mês de inverno, meia estação. Porque, cara, a gente está em pleno dezembro e o zumbido que dava no quarto à noite, né? Uma hora ia arrancar o telhado. Parecia que ia arrancar tudo. Parecia que ia arrancar tudo. E muito frio, 14 graus. 14 de temperatura, mas com esse vento a sensação térmica cai bastante, né? Ela vem aí para perto de, sei lá, 2, 3 graus, eu acho. E qual é a tua expectativa da estrada hoje, depois dessa chuva? Eu acho que ela vai estar molhada, acho que ela vai estar bem complicadinha, divertida. Sim, daquela diversão. É capaz de nós embarrar a jaquetinha hoje. Bom, faz parte. Faz parte da brincadeira. A gente já deixou elas maquiadas, agora quem sabe está na hora de a gente ficar a roupa toda maquiada. A gente já deixou elas maquiadas, agora quem sabe está na hora de a gente ficar a roupa toda maquiada. É, como esperado não está sendo tão fácil. Olha só como é que está o barro. Muito liso, distracionando muito, mesmo com os pneus adequados, com a calibragem adequada. Acabei comprando um terreninho aqui, né? O motociclista faz parte disso, o desafio, né? A gente quer acelerar, curtir a estrada e também faz parte desses terreninhos, os tombos. Mas estamos curtindo demais a estrada real, está muito bacana. E esse desafio é mais, né? Porque olha só, está liso, liso, liso. E esse desafio é mais fácil de fazer parte dos maiores. A gente quer acelerar, a gente quer que faça três horas. Vamos lá. Boa noite. O desafio agora ficou maior, né Marquinho? O que achou da estrada lisa? Agora ela começou a ficar realmente lisa como imaginei que ela estaria. Aquela chuva que a gente viu ontem durante o dia todo para o lado de cá, está aqui. E está ficando divertido, né? Está. Então viemos para isso. Eu imagino, Marquinho, que a gente precisa calibrar os pneus, mas baixar para 20. A gente estava com 30 ontem, baixar para 20. Em função aqui de não ter cabeça de pedra e a 3cc, roda de liga leve, cabe, porque não tem pedra. É basicamente esse terreno arenoso e barro. Sim, e vai nos dar muito mais tração, né? O pneu vai conseguir achatar mais no solo, vai grudar, vai ficar melhor para a gente andar. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos baixar a calibragem? Olha, quer começar? Calibragem feita, 20 na frente e 20 atrás. Agora com essa calibragem, mas mesmo assim, vocês veem, agora o pneu está um pouco mais limpo. Mas a hora que pega o barro, ele cobre todos esses gomos. E aí é onde perde a tração. Então agora com esse pneu mais murcho, com mais área de contato no chão, mais tração, a gente espera rodar um pouquinho melhor aí no resto da estrada real. Essa noite choveu muito, um temporal muito forte. Inclusive, né Marquinhos, olha só, aqui é um exemplo, olha só, a árvore da maneira que foi arrancada. Então essa época aqui de dezembro, na estrada real, geralmente é uma época de muita chuva. A gente esperava não pegar, lógico, né Marquinhos? Ah, mas corre o risco, né? Sinal até de granizo ali atrás, bastante folha picada. E é os temporais de verão, né? Começa o aquecimento muito grande durante o dia, final de tarde, choque. Marquinhos, andamos 15, 20 quilômetros, parecendo que rodou 300. Parece que rodamos o dia inteiro já, né? E eu acho que o cansaço em função agora é uma questão física, né? Agora é físico, agora é onde pega o preparo físico. Então agora é justamente a lama, segurar a moto, levantar a moto, empurrar. Então acho que tudo isso exige bastante condição. Muito psicológico, muito psicológico. Não pode se abater. Não se abater, não se desesperar, não brigar com a moto. Cabeça, leitura de terreno. Exatamente. E equilíbrio. São os três pontos principais para poder ter uma boa condução. Paciência. Então assim, nesse tipo de terreno, nesse tipo de estrada, realmente, esses três pontos são fundamentais. E outra, né? E a Tracer? Está surpreendendo. Nesse tipo de terreno, eu vou te dizer que eu estou surpreso. Se eu estivesse com uma moto maior ou mais pesada como a minha, eu teria caído várias vezes. Porque o fato dela ser um pouquinho mais próxima do chão, te facilita. Botar os pés, a leveza. A leveza. Às vezes as pessoas se enganam muito, né? Sim. Julgando a moto. Mas eu estou muito surpreso com o que ela está fazendo aqui na antiga Estrada Real. É uma estrada que estava digna de outra rainha Yamaha que é a WR, né? Com certeza. E nós estamos com a Tracer. Exatamente. Eu acho que, pelo desafio, está me surpreendendo muito. A moto está andando demais nesse tipo de terreno. Chegamos aqui em Cruzilha. Valeu, parceiro. Agora, foi muito massa essa parte. E agora a gente vai conhecer aqui uma fábrica de queijos, laticínios. Tem várias coisas aí bacanas. Dizem que é bem legal. Então vamos aproveitar aqui e curtir esse momento aqui em Cruzilha. Opa, tudo bem? Aqui é o queijo Cruzilhas. O que vocês têm de bom aqui? Me conta aí. Olha só, parece até uma fatia de torta. Olha só que geladinho aqui deve estar uma delícia. Isso, eu estou curioso de experimentar. O que me surpreendeu é a cremosidade do queijo de vocês. Todos muito cremosos. Esse geladinho é... Sensacional. Bom, agora que estamos aqui em Cruzilha, num lugar bem bacana onde os motociclistas param, vou deixar aqui a marca do programa Estradas no Mundo. Ainda mais a temporada Mar e Serra, que é patrocinada pela Yamaha do Brasil. Seguindo, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Marquinhos, vamos desvendar aqui como é que é Paraty? Vambora, acho que deve ser bacana um set histórico. Essa cidade, Marquinhos, no século XVIII ela estava no auge e depois de um determinado tempo ela foi meio que esquecida, mas na década de 70 foi descoberto como patrimônio nacional. Turismo, né? Turismo, pela parte de gastronomia, pela parte cultural, a história que trouxe essa época colonial. Então foram coisas bastante importantes que aconteceram aqui. E o bacana é que agora eu vejo a preocupação das pessoas locais com a segurança em ter o turismo, voltar o turismo aqui. As pousadas mostrando vários artigos de antiguidade, outras mais modernas, mas sempre explorando a gastronomia e as coisas bem bacanas aqui do local. O interessante é, ontem a gente passou a serra a 13 graus e de repente chega aqui mais de 30 graus, aqui na beira do mar aqui de Paraty. E os barquinhos, tudo isso dá um clima completamente pitoresco aqui pelo lugar. Chegando no marco final da velha estrada real para nós. Mas é um feito. A gente sabe que ela começa em Diamantina, vem até Paraty. A velha estrada real vem de Ouro Preto a Paraty, mas nós saímos de Tiradentes. É, estávamos mais ou menos aqui, né? Mas foi uma cidade que deixou bastante saudade. Pela... As pessoas, da maneira que receberam a gente, o povo muito bacana, a história... Todo caminho, na verdade, gastronomia, histórico. Então, Tiradentes, eu acho que foi um marco inicial bem bacana da nossa viagem. Depois, as cidadezinhas que a gente passou e o desafio de a gente andar no off-road, na estrada real mesmo, na velha estrada real... Carrancas. Foi muito bacana. E dali para frente, quando a gente pegou a estrada molhada, aí a gente pôde realmente testar... Ali foi para testar a Tracer. No limite dela. A Tracer e a gente, né? É, e a Tracer passou com louvor aí, porque realmente me surpreendeu. A moto andou muito bem na estrada de chão. E, claro, para chegar a Paraty, eu acho que o que me marcou foi essa última serra aqui. A chegada. Cunha-Paraty, né? É muito bonito ali. Os lugares... Mesmo nós chegando com chuva... Longa também, né? Mesmo chegando com chuva... Terra longa. Exatamente. As ruas de Pever... Ali em cima, logo que sai de Cunha, anda por cima do... Bem no topo do morro, né? Um trechão dela no topo. Muito bonito. Os dois lados do visto é bonito. Legal. Bem legal. Então, curtimos bastante. A Estrada Real com certeza vai deixar a saudade. E se golpear, a gente tem que fazer inteira, né? De Aymantina até aqui. Quando? Vamos marcar? Bora. Valeu, parceiro. Obrigado aí, cara. Um abraço. Foi sensacional a parceria. E com certeza, vamos marcar a próxima viagem. Empanha a gente. E com certeza, vamos lá. 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 Obrigado.